Vem pra mim E agora, não tente disfarçar teus sentimentos Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos Que eu me dei, te amei, ah, não aguento Ficar aqui sozinha, não consigo Já passou da meia-noite, meia-noite Vem chorando o meu lamento Mas tento entender o que aconteceu Se o erro foi só meu, tô com raiva com sim São seis horas da manhã É dia, hoje o sol não descontou Pra vida, o poeta adormeceu Já não há mais poesia, nem rimou você e eu Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tente se esquivar, não negue agora Não tente disfarçar teus sentimentos Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos Que eu me dei, te amei, eu não aguento Ficar aqui sozinha, não consigo Já passou da meia-noite, meia-noite Vem chorando o meu lamento Mas tento entender o que aconteceu Se o erro foi só meu, tô com raiva com sim São seis horas da manhã É dia, hoje o sol não descontou Pra vida, o poeta adormeceu Já não há mais poesia, nem rimou você e eu Ah... Amém Ah, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo molhar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Cara, cara, pra que tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar Muitos anos Mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Ah, cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Porque ninguém vai dormir Mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Cuida bem de mim Porque ninguém vai dormir Mas se um dia eu chegar, muito estranho Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir